Vai se realizar para que a obra do Senhor seja engradecida Tenha certeza disso, creia e verás a glória de Deus Então nessa noite eu te convido a estar orando e estar falando Senhor me mostra a minha causa impossível que hoje eu vou conquistar As vezes a causa impossível é você conquistar um serviço